Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de mais um caso de EQM ou experiência de quase morte. Sabe quando a pessoa tem um acidente, uma queda, um afogamento, acha que vai morrer, em alguns casos é até declarada morta, mas ela sai do próprio corpo e tem experiências extraordinárias? Pois é, esse é o fenômeno fronteiriço chamado experiência de quase morte. O caso de hoje é impressionante em diversos aspectos, não só porque a própria pessoa cura o corpo físico dela própria antes dela retornar, como os encontros e outras cocitas más que aconteceram com ela. Eu convido você a ficar até o final. E lembrando que aqui falamos de experiência de quase morte, fenômenos transcendentes ou extrasensoriais ou parapsíquicos e assuntos ligados à evolução da consciência. Se você se interessa por temas assim, se inscreva no canal e também nas outras redes sociais para que você fique sempre antenado do que há de melhor e mais atual. E vamos passar então para o caso de hoje, é o caso da Nathalie Sudman. Ela preferiu não ficar no anonimato e essa EQM aconteceu em 2007 lá no Iraque. E ela inclusive escreveu um livro, até me esqueci de colocar a capa do livro aqui, esqueci de trazer para vocês, mas eu vou colocar na descrição do vídeo aqui quem quiser um livro em inglês, que está disponível na Amazon, onde ela conta com mais detalhes ainda, como foi essa sua experiência de EQM. Então, ah, e olha só, o motivo foi um atentado. Como assim um atentado? Bom, como ela mora no Iraque, como você puder fazer ideia, lá esse tipo de coisa acontece. Mas, para a gente ver como certas coisas têm um outro viés, sobre uma ótica de outras dimensões, sobre uma ótica multidimensional, até mesmo um atentado pode se tornar um evento, entre aspas, extraordinário. Extraordinário porque é um atentado, é algo que está ali, às vezes, matando, tentando matar outras pessoas, mas, mesmo assim, pode ter um fundo que a gente nem faz ideia. Então, a Nathalie começa o seu relato da seguinte maneira. Eu tinha acabado de fechar os olhos, a mão apoiada na cabeça e o cotovelo na maçaneta da porta. Era o fim de um longo dia de visitas no canteiro de obras e, agora, apenas alguns minutos da base. Há muito tempo, deixei de prestar atenção ao que passava ao lado de fora da janela e perdi a noção do quão longe estávamos do resto de nosso comboio de segurança. Essa equipe de segurança pessoal parecia percorrer meio quilômetro ou mais da estrada entre os vagões e eu não vi a escolta da polícia iraquiana já há algum tempo. Não conhecendo bem os dois seguranças nos bancos da frente, não conversei com eles. A equipe estava funcionando em microfone fechado. E, como passageira, cheguei ao ponto familiar de ser artificialmente embalada pelo tédio. Eu estava na caminhonete, cabeça na mão, meio adormecida, e depois não estava. Não estava mais lá. Por quê? Porque a bomba na estrada explodiu. Chamarei esse movimento instantâneo de piscar, entre aspas, de um lugar para o outro, por falta de uma palavra melhor. Então, veja. Ela piscou e, de repente, ela não estava mais lá. Ela estava já em outra dimensão. Rápido e de forma instantânea. Isso que é impressionante. Continuando. Nesse novo ambiente, eu estava em um estrado oval, parecendo bastante intrépido em meu uniforme ensanguentado e rasgado. Um pouco curvada, suja e bronzeada, dirigindo-me a milhares de seres ou personalidades vestidas de branco. Eles estavam dispostos e ao meu redor, como se eu estivesse no centro de um enorme estádio. E o estrado em que eu estava tinha talvez seis metros de diâmetro. As personalidades não eram físicas em essência, assumindo formas que se pretendiam fazer isso por um propósito específico. Percebi a aparência deles de acordo com o que eu preferia para os meus propósitos. Na época, como eu havia sido transferida abruptamente do plano físico, era simples percebê-los em forma humana, vestindo mantos brancos e brilhantes. Só que a maioria desses milhares de seres eram familiares para mim e todos eram semelhantes, independentemente de sua admiração por minha última façanha na Terra. E um pensamento dela aqui, na última façanha, e olha o pensamento que ela faz. Quão intrépido é realmente escolher ser explodida? E ela continua. Eu sabia que o encontro era uma reunião de muitos grupos, representando uma ampla variedade de interesses e responsabilidades pertencentes não apenas diretamente à Terra e às energias do universo, mas também às dimensões e questões ainda maiores. O conceito que primeiro comuniquei foi que estava cansada e não tinha interesse em retornar ao plano físico. Entendi que a decisão era minha e, nesse ponto, minha decisão era acabar com a minha atual existência. Imediatamente depois disso, ou talvez mais precisamente dentro dessa circunstância, apresentei o que parecia, de minha percepção atual do meu corpo físico e mente consciente, ser uma transferência de informações na forma de uma matriz inexplicavelmente complexa. Então ela começou a transmitir informações que ela desconhecia, como ela conseguia fazer aquilo. As informações eram minuciosamente detalhadas e amplamente conceituais. Era, ao mesmo tempo, em camadas e infinitamente densa, mas elegantemente simples. E incluía eventos, pensamentos, incidentes, indivíduos e grupos de todas as suas complexidades e relacionamentos, histórias, conceitos, conexões, nuances, julgamentos e projeções. Nessas informações, incluíam também equações cinéticas, dimensões, símbolos e fluxos. Em vez de ser uma cena clássica de vida piscando diante dos olhos, aquele download foi uma coleção de que enfatizou o que podia ser amplamente entendido como uma informação cultural e política. Eu estava ciente de que ofereci deliberadamente os dados condensados em cumprimento a um pedido feito por esta reunião de personalidades que eu conhecia antes de assumir o meu corpo nessa vida física. E, enquanto aqueles seres digeriam a matriz que disponibilizei, novamente me diverti com a admiração que me foi envolvida. Eles ficaram claramente impressionados, não apenas com minha aparição, como se fossem caçadores da arca perdida, entre aspas, aquele filme famoso do Indiana Jones, mas também com a profundidade e a amplitude das informações que eu estava fornecendo. No entanto, percebi a tarefa como sendo fácil e de informação até óbvia e, portanto, indigna de admiração. Quando a forma de pensamento ou matriz foi absorvida por todos, o que levou apenas alguns segundos, as discussões prosseguiram entre os vários grupos dentro de toda a reunião. E isso pode parecer impossível, considerando que haviam milhares presentes, mas não foi nada impossível. Nenhuma sobreposição ocorreu, nenhuma interrupção instaurou-se, nenhum mal-entendido se formou e as divergências foram respeitosas e ponderadamente resolvidas. Toda a comunicação era realizada através do pensamento. Eles, então, solicitaram que eu voltasse ao meu corpo físico para realizar algum trabalho adicional. Foi-me dado a entender que minhas habilidades particulares com energia eram necessárias nesse momento e só seriam eficazes se eu realmente estivesse presente em um corpo físico dentro da vibração terrestre. Respondi que eu estava disposta, mas, devido ao meu nível de exaustão e desinteresse pelas dificuldades dessa vida física, específicas até o momento, solicitei que certa assistência fosse fornecida para que a minha jornada física fosse contínua. E, enquanto todos digeríamos alguns detalhes, eu recolhi-me a um lugar profundo, a que me referirei como outra dimensão vibracional, por falta de melhor descrição, onde pude recuperar e repor as minhas energias. Outros seres ajudaram nisso, fazendo a maior parte do trabalho, enquanto eu entrava numa espécie de profundo estado de repouso espiritual. E, do ponto de vista físico, esse estado durou o equivalente a séculos, que levaram menos de um momento. E, enquanto voltei para a reunião, concordamos com tarefas específicas que eu realizaria e coisas adicionais com as quais eles me ajudariam quando eu voltasse ao plano físico. Esta não foi uma troca simples, como podemos supor em nossa perspectiva cultural. Era mais uma concessão de serviços genuinamente fáceis, sem peso no valor ou no custo relativo do esforço implícito em nosso, entre aspas, contrato. Tendo concordado, mudei-me para outro local vibracional, onde a cura seria realizada em meu corpo físico. Daquele local, pude ver o meu corpo físico no caminhão, cabeça apoiada na mão direita, cotovelo apoiado na maçaneta da porta, exatamente como eu havia deixado. Então, também pude ver meu corpo como uma matriz energética, lendo os dois níveis simultaneamente e percebendo que minha mão direita estava quase decepada no pulso. Meu pé e tornozelo direitos estavam gravemente mutilados e eu tinha um ferimento profundo no torso direito. Havia também um grande buraco na minha cabeça. Eu também estava sem um olho, o seio frontal e também sem uma parte do meu cérebro. Não veja que essa cura não era nada simples, não era um dedinho quebrado. Olha o nível de como estava o corpo dela durante a explosão. Porque como dá para perceber, ela foi no momento exato que o corpo já tinha sofrido um dano, mas o tempo estava, entre aspas, congelado. E ela vendo tudo aquilo. Continuando. Alguns seres de energia e eu trabalhamos juntos, reparando rapidamente o corpo, trabalhando principalmente através da matriz. Os ferimentos não foram totalmente curados, pois alguns seriam úteis para me situar em tarefas que eu havia concordado em realizar ou coisas que eu queria experimentar como um eu infinito inteiro. Enquanto trabalhávamos, brincavamos uns com os outros sobre o que deveria e o que não deveria ser feito. E casualmente, nos envolvíamos em muitas gargalhadas. Situação, né? Ótima para você se divertir, não é mesmo? Quando terminamos, agradeci aos meus companheiros e me mudei para outro local que serviu como um ponto de partida conveniente. Lá, me encontrei brevemente com alguns outros seres que me eram familiares. Discutimos detalhes mecânicos do que eu havia concordado em fazer para aquela reunião, bem como alguns problemas pessoais. E foi então que eu simplesmente respirei fundo e voltei de volta para o meu corpo. Tudo o que eu ouvi foi um pop. O som de uma rolha de champanhe a 100 metros. E também o som da Microsoft abrindo uma nova janela. E também o estalar de dedos do outro lado do escritório. Lembro-me vividamente de respirar de modo longo e profundo, mas com um suspiro que ecoou quase como se fosse interno. Eu estava cansada por dentro, exausta. Eu queria descansar. Mas eu abri meus olhos. Não consegui enxergar com meu olho direito aquele que minha mão estava cobrindo enquanto eu me acomodava para tirar uma soneca. Meu olho esquerdo estava bem. E eu deixei as duas mãos descansarem em minhas coxas. Ambas estavam cobertas de sangue. Eu levantei minha mão direita de volta para cobrir meu olho. O interior do caminhão parecia carbonizado, como queimaduras de pólvora ou o que quer que seja, que causam uma aparência preta e torrada. Havia sangue por toda a parte. Olhei para o bem, meu colega, e falei o nome dele na mesma hora que notei um buraco em sua coxa. A artéria femoral deveria estar lá, eu tinha certeza, mas ele não estava sangrando. Talvez o buraco não tivesse acertado a artéria, pensei, mesmo sabendo que naquele caso seria impossível. Bem, o amigo dela, gemeu alto. Todos nós nos sentamos eretos em nossos assentos, então, o veículo rolando direito pela estrada e depois que bem parou de gemer, tudo ficou absolutamente silencioso. O caminhão rolou, pelo que pareceu, algumas centenas de metros, então fez uma curva perfeita e silenciosa para a direita, rolando para fora da estrada em uma área clara de terra arenosa. Não vi Ian, que era o nosso motorista, se mover, mas era um controle tão perfeito que ele deveria estar consciente e de alguma forma dirigindo. E nisso, o caminhão parou. Coloquei minha mão direita de volta na minha perna e a estudei novamente. A pele estava completamente rasgada no dedo mínimo e também no dedo anelar. A pele estava toda lá, apenas com buracos, como a superfície de um ralador de queijo parmesão. Os outros dedos não estavam tão ruins, embora toda a mão estivesse ensanguentada. Parecia que demorava muito e agora, quando revive o momento, sei que foi lento e vagaroso. Parecia importante entender como as coisas pareciam e suavam para avaliar o estado desse novo ambiente. Além do olho e da mão, minhas calças também estavam encharcadas de vermelho. E, embora eu não conseguisse ver nenhum buraco no tecido, minhas pernas e pés estavam bem e ainda continuavam lá. Eu presumi com otimismo que o sangue vinha de uns dos outros. Afastei-me, virei-me e recostei no assento. Inclinei para trás e olhei pela janela. Um rosto iraquiano apareceu na porta ao lado de Ben, que teve seu disfarce estourado. O homem estava de uniforme. Era um dos nossos guardas da polícia iraquiana. Seus olhos eram enormes quando encontraram os meus. Socorro! Ele gritou, virando a cabeça para a parte de trás do nosso veículo. Então, a equipe estava parando atrás de nós, eu pensei. Ele olhou para mim novamente com aqueles olhos enormes e assustados e, então, simplesmente desapareceu. Olhei para as minhas pernas, abaixei minha mão e olhei para a pele cortada em meus dedos. Ouvi um grito em a porta e, de repente, Ben abriu. Jack apareceu, inclinando-se para olhar para nós. Acho que outros homens da equipe vieram depois, depois, atrás de Jack. Minha própria porta foi aberta e me disseram, Você está bem, Nat? Nat? Perguntou Jack. E eu disse a ele, Sim, estou bem. Vamos ver seu olho, ele falou. Mova sua mão. Eu abaixei minha mão e observei sua expressão, que não mudou. Eu pensei que, provavelmente, não era uma coisa boa, mas ele não jogou biscoitos e nem começou a gritar, então, talvez meu próprio olho ainda estivesse lá. Descobrir aquilo não era uma prioridade e, imediatamente, eu segui em frente, pelo menos do ponto de vista mental. Jack estendeu a mão e arrancou os restos da borda dos meus óculos de sol da minha testa. Parecia que tinha sido impresso na minha pele, entorpecida, quando ele o arrancou. Tudo bem, disse a ele, entregando-me um curativo. Segure isso. Eu segurei a bandagem contra o rosto e ele me ajudou a sair do caminhão. Quando coloquei o peso no pé direito, tropecei. A dor estava esfaqueando meu calcanhar. E ele me perguntou, Tudo bem? E eu disse a ele, apenas meu salto direito. E eu pulei, mantendo o peso apenas na ponta da bota direita e não doeu tanto assim. Ele me ajudou a chegar ao centro do anel de caminhões e me disse para deitar no chão e tirar o capacete. E foi exatamente o que eu fiz. Eu descansei minha cabeça contra a terra e relaxei, perguntando de onde tudo aquilo tinha ocorrido. Alguns minutos se passaram antes que alguém viesse me buscar e me dissesse para segui-los. Desculpe, o homem me ajudou a entrar em um Land Cruiser e me colocou no banco de trás. Por alguma razão, Jack foi o único homem que reconheci durante todo o evento. O único membro da equipe com quem me lembro de ter falado em voz alta depois de repetir o nome de Ben enquanto rolava oscilam silenciosamente pela estrada logo após a explosão. Ian estava sentado ao meu lado da caminhonete para a qual eles me mudaram. Parecia que estávamos sentados lá. Havia um longo tempo. Agora eu penso e acho que foram cerca de cinco minutos, talvez até menos. E o rádio do microfone estava aberto, onde foi dito temos dois superficiais, dois críticos, alguém falou. E eu me lembro de pensar, Mark é o outro crítico. Nisso falaram, correção, dois superficiais, uma crítica. Disse a voz quase imediatamente e eu soube que Mark havia morrido. não sei porque sabia que era Mark. Poderia ter sido bem, não poderia? Só que sua artéria femoral havia sumido, mas nada disso importa porque eu sabia que era o Mark. Eu me perguntei se ficaria cega do olho direito. Eu me perguntei se havia alguma vantagem nisso. Talvez se um olho fosse fisicamente cego, isso me permitiria ver outros mundos com mais clareza. Fiquei um pouco emocionado pensando nisso, mas depois notei que provavelmente poderia fazer as duas coisas, como costumava fazer, e também ver outros mundos e ver o mundo físico com aquele olho. E era isso que eu queria. Nisso, Jack abriu a porta da frente da caminhonete e Ian e eu nos sentamos. Ouvimos o helicóptero passar por cima de nós. Acho que me lembro de ouvir a voz do piloto no rádio. E as coisas começaram a se mover. Jack saltou para fora da caminhonete e pude ver homens correndo e nuvens de poeira subindo pela janela. Em poucos minutos, a porta ao meu lado se abriu e dois homens me ajudaram a sair, puxando meus braços sobre meus ombros. Eles me levaram até o helicóptero, onde um médico estendeu a mão para me ajudar a embarcar. E nisso, eu fui colocado em uma maca que foi direto para o helicóptero. Que relato impressionante sobre a vivência. E veja um ponto seríssimo aqui. ela e outros seres de luz, outros amparadores puderam em uma dimensão de uma outra vibração como ela colocou atuar no corpo físico dela diretamente para uma viacura. Então veja, ela tinha inclusive um buraco na cabeça. Estava faltando o seu cérebro. A mão direita estava quase decepada. Quer dizer, ela tinha ferimentos muito graves. então quer dizer que é possível fazer certas curas? É sim. Alguém pode perguntar, mas espera aí, se os seres extra físicos, os seres de luz, os mentores, os amparadores, enfim, se eles conseguem curar uma pessoa nesse estado, por que não curam um parente, um amigo com câncer? Por que não curam tais enfermidades humanas? Mas aí a gente tem que entender o seguinte, cada um tem as suas necessidades evolutivas. E não é uma regra absoluta, mas presta atenção bem no que eu vou dizer agora. O infortúnio não erra o endereço. Vou repetir. O infortúnio não erra o endereço. Muitas vezes aquela doença você precisa passar ou aquela pessoa que você conhece precisa ter. E a doença, como o próprio professor Waldo coloca, é uma escada pelo qual a gente sobe ou a gente cai. Ela pode ser um fator que te faz evoluir, que de alguma forma uma adversidade que te faz crescer enquanto ser, enquanto consciência e evolução, ou ela pode acabar te jogando num buraco. Então, agora, existem sim casos chamados de entre aspas milagrosos de pessoas que são curadas. E, na maioria dos casos, são seres que têm essa capacidade, às vezes, seres muito evoluídos que interagem, acabam passando, curando, energizando. Isso também é possível. Mas, isso acontece quando existe uma razão específica para tal. e não adianta você pensar que é porque eu pedi fraco, eu tenho que rezar mais, eu tenho que implorar mais pela minha cura ou pela cura de alguém. Não é assim que funciona. Quem dera, se fosse só insistir, fosse gritar, fosse implorar, fosse ajoelhar, fosse barganhar, eu fazer promessa, eu faço isso, eu me dar aquilo, não funciona assim. Mas, saiba que quando tiver que acontecer a cura, vai acontecer. no caso da Nath, por exemplo, ela de repente estava no caminhão e um segundo depois, um piscar de olhos, ela estava em uma outra dimensão, rodeada de milhares de seres, parecendo estar dentro de um estádio de futebol, e ela passou informações para esses seres. Por quê? Porque, provavelmente, ela já tinha se planejado dessa forma antes do nascimento. E ela começou a passar informações, trocar, sabe? Ficou imbuída de tudo aquilo ali e eles falaram, olha, ela escolheu, eu não quero mais voltar, eu quero morrer, essa resistência aqui já deu, estou desinteressado. Às vezes falaram, não, no seu caso, é importante você cumprir ainda certas tarefas e é importante que você volte para a vida humana. E assim, ela acabou aceitando. Mas, quando ela foi ver e tudo isso aconteceu, quanto o acidente estava rolando, veja como o tempo nas outras dimensões é muito diferente. Então, não ache que, sabe, o acidente, a explosão durou segundos, né? Mas, durante aquele tempo, em outra dimensão, passou-se muito tempo. Ela conversou, passou a informação, foi para um lugar de cura que ela teve a impressão de ter passado séculos, onde ela pôde se reenergizar de novo, entende? as experiências fora do corpo, seja ela de EQM ou projeções, né? Saídas do corpo lúcidas ou espontâneas, ou mesmo auto-induzidas, o tempo pode variar de uma forma absurda. E quando decidiram que ela precisava voltar e ela topou voltar, quando foram ver o corpo dela, estava ali praticamente sem forma de ser restaurada. E com as energias e com o poder dessas consciências, de forma até divertida, ele conversando, quer dizer, ela não teve a mão decepada, o cérebro ficou normal, quer dizer, aquele buraco, aquele ferimento que ela tinha na cabeça foi resolvido, entende? Tudo ali foi tratado, foi adequado e foi solucionado. Ela não fala se ela realmente ficou cega de um olho ou não, mas de qualquer forma o olho ainda estava afetado, o tornozelo não estava bem, como ela viu que tinha uma grave lesão no tornozelo, mas ela conseguiu andar com a ponta dos pés ela não dá queria que ela desse mais dados como é que ela ficou depois daquilo tudo, mas enfim. Então, o processo de cura ele é possível desde que seja necessário. Se você quer que um parente seu simplesmente se cuide porque você não quer que ele sofra, isso ainda é muito superficial, entende? Por que você quer que seja o fulano? Porque eu amo aquela pessoa, eu quero vê-la bem. A tua intenção é positiva, ok, mas qual é a necessidade evolutiva dessa pessoa? Aquela circunstância, aquilo ainda é importante para a evolução dela? E por incrível que pareça, os seres mais evoluídos não curam a humanidade toda de uma doença, uma enfermidade, porque aquilo não resolve nossos problemas. A gente tem que crescer, evoluir na ciência, na medicina, na medicação, em tudo. nós vamos evoluindo, nos aprimorando e elucidando. Imagina se de repente todo mundo foi curado milagrosamente de algo. Para que você vai trabalhar a medicina? Só não, daqui a pouco vem a cura e cura a gente, quer dizer, viraria um completo caos. Então, dos males, qual é o menor? É curar casos específicos de quem está precisando e outros que não têm importância ou que é importante ele passar por aquilo no histórico dele que ele continue passando. Entende? Então, vamos com muita calma na hora de analisar que doença pode ser válida e até evolutiva, que doença é só sofrimento e outra coisa, tem pessoas que promovem a doença em si próprios de modo inconsciente. Já ouviu falar da somatização? A pessoa que somatiza uma doença, o que é isso? Ela transfere o ponto de vista energético, emocional dela, ela somatiza lá, materializa no próprio corpo. Então, certas doenças não foi nem uma circunstância da vida, foi a própria pessoa que causou, ainda que muitas vezes inconscientemente. E não é que ela não quer, não é que ela nem está pronta para ser curada, ela não quer ser curada, no fundo, ela está se culpando, ela está se vitimando, ela está... Mas aquela doença é até uma forma dela se punir por algo que aconteceu. alguns casos que ela doença também é um efeito de algo muito nocivo que ela passou, um trauma, uma mágoa, uma raiva, sabe? Alguma coisa às vezes muito grave que também acaba somatizando. Não estou generalizando cada caso, é um caso, mas tudo isso pode acontecer. Então, tem que se avaliar cada caso de forma bem específica. Se é alguém que promoveu a própria doença em si mesmo, ainda que inconsciente, você acha um amparador, um ser desse evoluído e curar a pessoa? Não. É a própria pessoa que está somatizando, está materializando aquilo às vezes. Porque se ela curar, um ser vai lá e cura, a própria pessoa daqui a um tempo vai fazer aquilo virar de novo, vai ressurgir. Entende? Então, é importante analisar cada situação. Agora, que curas como essa, a partir de dimensões vibracionais ou mais evoluídas podem acontecer, isso acontece sim. E o caso de hoje exemplifica bem essa condição. Mas e você? Já viu um caso de alguém que se curou entre aspas rapidamente, milagrosamente ou de uma forma assim, espetacular? Porque quem trabalha em hospital vê cada caso e que fica assim, não, curou e passa e ninguém registra, fica por isso mesmo que tem de caso é muito, muito mesmo. Não só no Brasil como no mundo como um todo. Mas e você? Coloca nos comentários o que você achou desse relato. Acha possível? Não acha? Acha viagem na maionese? Será que isso é de fato algo que pode ser estudado? Será que essa experiência fora do corpo para você é algo palpável e real? Ou é só fruto da imaginação? E olha aqui no canal que já falamos muito disso. Diferença de sonho e experiência fora do corpo, as diferentes formas de experiência de EQM, os diferentes fenômenos que podemos vivenciar. Enfim, tem de tudo um pouco. Convido você a ver os outros vídeos do canal que tem muito vídeo de conteúdo relevante que vai expandir a tua consciência e o teu entendimento sobre a vida, sobre o universo e sobre você mesmo. Quer nos ajudar? Curta o vídeo. Quanto mais curtidas o vídeo tem, mais a plataforma entende que o conteúdo é relevante e vai divulgar e distribuir para mais e mais pessoas. e assim o canal e esses temas vão ficar cada vez mais relevantes. Então, meu muito obrigado pela sua curtida porque isso ajuda demais a nossa tarefa de esclarecimento aqui. Então, gratidão por esse gesto e que possa ser devolvido ainda mais em dobro para você por essa ajuda gigantesca. Então, curta o vídeo, se inscreva se tiver afinidade com o assunto e é isso. Vou ficando por aqui. desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!